Música Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Vencendo Concursos e você que está aqui pela primeira vez, meu nome é Cristiano Silva e eu vou tratar a respeito dos prazos da lei de acesso à informação mas antes quero fazer um convite para você se inscrever no canal, super simples, né? Basta clicar no botão vermelho abaixo desse vídeo e também aperte aí o sininho para que você possa receber todas as notificações aqui do canal Vencendo Concursos, ok? Bom, é o seguinte, você está num vídeo que se relaciona aí com uma série de vídeos ligadas aos prazos da lei 12.527 de 2011 Eu vou deixar para você aí também o link para a playlist para que você possa assistir todos os vídeos relacionados a esse tema, tá bom? E vamos, claro, para o que interessa, verificar mais um prazo da lei 12.527 Bom, pessoal, é o seguinte, tem um título na lei 12.527 que trata dos procedimentos de classificação, reclassificação e desclassificação das informações Claro que isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o sigilo das informações do artigo 24, tá? E tem a ver, obviamente, ok? Com a classificação e a desclassificação ou reclassificação das informações sigilosas Lembrando que informações sigilosas nós vamos ter informação ultra secreta prazo máximo de 25 anos, secreta prazo máximo de 15 anos e reservada prazo máximo de 5 anos Isso tem um vídeo aí anterior a esse que você pode assistir relacionado aos prazos do sigilo A partir do artigo 30, ele vai tratar justamente de um determinado período, determinado tempo em que as autoridades precisam checar as informações Olha só, visualiza aí comigo No artigo 30 diz assim A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará anualmente em seu sítio à disposição na internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas nos termos de regulamento Bom, inciso primeiro Rol das informações que tenham sido desclassificadas, olha lá, nos últimos 12 meses Ou seja, nós temos aí no artigo 30, dois prazos, né? A primeira ideia que fala que a autoridade máxima aí da entidade, do órgão, tem que publicar anualmente ou seja, uma vez por ano, né? Na internet, no site oficial da instituição, as informações que foram desclassificadas E aí traz justamente um outro prazo Ou seja, as informações que tenham sido desclassificadas, elas serão veiculadas e essas informações que ocorreram, né? Nos últimos 12 meses, ou seja, a desclassificação que ocorreu nos últimos 12 meses, ok? Bom, pessoal, aproveitando esse vídeo, quero passar para você que eu criei um e-book sobre prazos da lei de acesso à informação É super simples, basta você clicar no link que vai aparecer aí na barra de descrição ou na barra de comentários Você clica, você será redirecionado e lá você terá condições de baixar o e-book sobre os prazos da lei 12.527 Eu tenho certeza absoluta que isso vai ser muito benéfico para a sua aprovação Bom, galera, é isso aí Vou ficando por aqui mais uma vez Espero ter ajudado aí para você guardar, né? Memorizar a respeito dos prazos Tem todas as minhas redes sociais Fique à vontade para entrar em contato E a gente, claro, se vê numa próxima oportunidade Valeu, grande abraço! Valeu, grande abraço!